Nasci em 1935, às 15h45, na rua Anitta Garibaldi, a tarde, dia de sol bonito, verão. E quando é que o senhor percebeu que tinha vocação para o rádio? Isso aí foi muito tempo depois, né? Gostava de escutar, via o rádio, escutava o rádio sempre e dava aquela vontade de fazer a mesma coisa. Então eu cortava as folhinhas do jornal e lia como se eu tivesse num estúdio. Cheguei no rádio, o primeiro que o rádio era de graça, né? A gente não tinha só esse salário, a gente chegava, olhava. O Ciro Marques Nunes era o locutor de cabine. Um dia eu fui lá, abri a porta, assim, ele estava sentado lendo os anúncios dele e ele dizia, fecha essa porta aí, guri, fecha essa porta. Fechava a porta, porque eu me metia, me metia, entendeu? Eu me metia, eu ia lá. Não tinha direito a fazer isso, mas eu ia lá para ver como é que se fazia. Então, aos poucos, a gente ia entrando, ia entrando, ia fazendo. Era assim que eu fazia no rádio, né? Eu ajudava na redação, o departamento de notícias principalmente, gravando a reportagem que tinha, os noticiários do Rio, para depois passar no papel para serem lidos na cabine, para o locutor ler. Na época do Adolfo Ziguelli, que via essa notícia. Mas eu não comentava nada, não fazia nada, não falava em microfone. Era só dentro da imprensa, da redação. Depois eu comecei a falar. Um dia eu queria um programa chamado A Voz da Várzea, para ler notícias da Várzea. Futebol vaziano precisa de apoio, né? E eu fazia aquele programa A Voz da Várzea, entrevistava os presidentes dos clubes. Depois eu passei a narrar futebol. Foi um acidente também que aconteceu, quando eu cresci, já um pouco mais na frente. Porque o nosso narrador, narrado Guarujá, ele levou um choque no ouvido. Isso é até interessante. Ele levou um choque e ia caindo da cabine. E o cara segurou do lado, segurou. E ele disse, não, eu quero mais transmitir. E eu passei a transmitir o futebol a partir dali. E eu não parei mais. Continuo transmitindo, trabalhei na Guarujá, fui para a Rádio Dia da Manhã, fui para Brumenau, trabalhei na Rádio Nero Ramos, fazia transmissão de corridos, de remor. E ia fazer transmissão fora daqui. Essa coisa toda. Trabalhava de graça. A gente não se ganhava, a gente gostava. Eu já tinha o meu emprego. Eu comecei a trabalhar em 1954, no serviço público. Então, já enquanto gostava do futebol e da transmissão, as coisas já eram funcionários. Eu digo, já estou garantindo o meu aqui, né? Na Rádio Guarujá eu trabalhava com muita gente, muita gente boa também na transmissão. O Roberto Alves começou comigo, né? Só que o Roberto era operador de som. Era o técnico de som, tocava os discos, aquela coisa toda. E ele, de vez em quando, escrevia uma notinha para eu ler no programa. Ele tinha a tendência dele, também era essa, como eu. É aquela coisa que nasce com a pessoa, né? Ele estava no rádio e eu estava em casa ouvindo. Eu escrevia notinhas para ele dar o meu nome, para ouvir o meu nome na voz do Fernando Linhares. Esporte Amador, eu botava embaixo, escreveu, Roberto Alves, para ouvir. E aí reunia a família. Depois acabamos trabalhando junto no rádio também, né? Tanto na Rádio Guarujá, quanto na Diário da Manhã. E em 1969, quando a televisão ganhou uma concessão de canal em Florianópolis, que foi a nossa primeira televisão oficial daqui, TV Cultura, ele foi chamado para compor a equipe de esportes. Quando chegou lá, a diretoria disse para ele, deixa que trazer mais um, porque um só não vai dar, traz um contigo. Mas nós não queremos gente muito conhecida, famosa, queremos uma nova geração, alguém que tenha aspiração de futuro e tal. E ele me ligou. Ele numa rádio e eu na outra, concorrente. Ele me ligou e me trouxe. Fomos ao Morro da Cruz fazer um teste, fizemos 15 minutos de programa ao vivo, ao vivo, gravado lá dentro, né? Sem nada escrito de improviso e na mesma hora fomos contratados. De maneira que eu devo ao Fernando Linhares a minha ida para a televisão. E devo muito o que eu aprendi no rádio ao Fernando Linhares. Ele era um grande ídolo, uma das vozes mais bonitas do rádio catarinense. Nós tínhamos dificuldades muito grandes, né? A condução lá no morro, tinha que subir o morro toda noite para fazer o programa, um comentário que eu tinha lá. Caminhonete subia todo dia para o morro. Uma estrada horrorosa. Quando chovia, para subir era terrível. Dificuldades de fazer um filme. A gente fazia com jogadores ou dirigentes, filmava em preto e branco para transformar em positivo. Para secar o filme era no fogo, tinha uma roda, passava-se o filme pela roda e ficava girando até que secasse. Entendeu? Não era nada assim, chegar, sentar e fazer. Era difícil fazer. E é verdade que o senhor foi cantor também? Aí eram programas de auditório que tinha na Rádio Guarujá. Eram programas específicos e narrava, fazia inscrição, fazia treino. Tinha que cantar no teatro, no Teatro Alto de Carvalho, ali que era o local. A Guarujá transmitia dali. E ali a gente se inscrevia. Uma vez eu resolvi, vou cantar. Fui lá, cantei. Escrevi, cantei Porta Aberta de Vicente Celestino. Eu não ganhei porque no final ia para o trono, quem ganhasse ia para o trono. Eu fui o último cantor, o penúltimo cantor. O último foi com uma folhinha dessa que bota no nariz e faz um som. Ele me tirou, ganhou. Esse ganhou, eu não ganhei. Ganhei um pacote de balas no norte e balas, bala beijo. O senhor torce para que time? Só botar fogo. E é verdade que até hoje o senhor sabe escalar o time que ganha, que foi campeão lá na década de 40? 48? Ah, isso é fácil. Oswaldo, Gerson e Santos, Rubinho, Ávila e Juvenal, Paraguai, Eugelinho, Perilo, Otávio e Braguinha. Esse é o time campeão de 48. Copa de 50, eu escutei, tinha 15 anos. O Brasil, Barbosa, Augusto e Juvenal, Bauer, Danilo e Bigode, Maneca, Zizinho, Ademir, Jair e Chico. O senhor tem um filho que seguiu o mesmo caminho, né? Que é o Fabiano Linhares. Quando ele começou, ele apareceu lá na Rádio Diário da Manhã, CBN. Uma vez ele apareceu lá e já trabalhava lá. Eu mostrei, aí eu chamei lá o diretor que estava trabalhando e mostrei para o meu filho aí, as dependências, ele mostrou as dependências, olhou tudo, só olhou. Não era funcionário, não trabalhava. E eu disse para ele, ó, queres trabalhar em rádio? Ou em rádio, televisão? Atualmente, tu não ficas pior do que tu estás. Pô, mas o que é isso? Não, pior do que tu és estar no nível. Tens tendência a subir, tem que subir, não pode descer. E ele fez, faz um repórter excelente. Desde o momento que eu entrei na faculdade de jornalismo, eu sabia que eu queria trabalhar em rádio. A rádio sempre foi minha grande paixão, sempre gostei muito de rádio. E vendo meu pai fazer, e eu ia a alguns jogos também nos estágios de futebol, acompanhava o meu pai, e aí eu falei, ó, é isso que eu quero. E em alguns momentos o pai dizia, não, quem sabe vai fazer outra coisa. Eu falei, não, eu quero fazer jornalismo. Eu me baseio muito no meu pai com relação a isso, a ter critério para criticar. Ela tem que ter um fundamento à crítica. E a correção, ser um cara honesto, ser um cara correto, ser um cara que não tenha laços com ninguém, e tenha a opinião da gente. Ou seja, a nossa opinião livre é o que importa, né? Isso eu peguei muito do meu pai. Eu costumo dizer que ele é meu técnico, né? O Fernando Linhares é um grande cara que eu tenho orgulho de ser filho dele. Trabalhei no jornal também. Eu fui diretor do jornal, a Gazeta, a parte esportiva, 14 anos. Todo dia eu escrevia uma página inteira de jornal. Durante cinco anos, eu fui correspondente do placar aqui em Santa Catarina, uma empresa extraordinária, né? Na época eu fui para a Rádio Tupi, acertei o meu ingresso na Rádio Tupi do Rio de Janeiro. Estive no Rio, conversei com o Duval do Cosi, que era, na época, o maior narrador esportivo do Brasil. E acertei salário, mas vim para cá para fazer a minha mudança. Eu era solteiro na época, né? Mas sabe que aí eu cheguei aqui e disse, não, eu gosto muito daqui. Eu sou daqui, nasci em Florianópolis e não saio daqui. Diziam assim, o homem hoje em dia tem que ter um filho, tem que ter um filho e tem que escrever um livro. Eu escrevi um livro e tenho seis filhos. Aí exagerei. Qual foi o livro que o senhor escreveu? Basta do Bode. Sobre? Coisas da cidade, assim. Tempo um cara que eu tenho noivo que eu dizia, o cara chegou, estava jogando futebol aí no Figueirense, o jogo era aqui, e ficou com toda a barriga. Jogando? Ele chegou, falou para o árbitro assim, falou um negócio para o árbitro. O árbitro parou imediatamente o jogo, ele foi no banheiro, ficou lá, depois voltou, podemos continuar. Essa história é verdadeira, né? Escrevi no livro também. Essa eu escrevi, essas e outras ali, né? Mais de 25 anos o senhor escreveu esse livro. E por que o senhor batizou de Pasto do Bode? Pasto do Bode, porque aqui no Adolfo Konder, chamava-se Pasto do Bode, até hoje, aqui onde é o shopping, ali tinha um campo do avari. O avari jogava ali. E aquilo ali, é Pasto do Bode, ali só tem bode, não sei o que, vou ter Pasto do Bode. E ali que acontecia tudo no futebol aqui na cidade? Era tudo ali. Se alguém perguntasse para o senhor, quem foi o radialista? Fernando Linhares, o que o senhor diria? Foi um radialista honesto, principalmente, correto. A pessoa tem que ser correta, é o mínimo que pode ser, entendeu? Para fazer as coisas que tem que fazer. Eu era um cara assim, eu era um cara amigo das pessoas, eu era um cara que gostava de avançar no tempo, mas com conhecimento, lendo, vendo essa coisa toda. Eu gosto muito de imprensa, eu gosto muito. Eu, hoje em dia, sinto falta da imprensa, de fazer uma transmissão, do horário da transmissão, e vai entrar no ar, na televisão, ou rádio. Se eu tivesse hoje que transmitir um jogo, eu transmitia, para quebrar um galho. . . . . . . . . . Legenda por Sônia Ruberti